Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês então. É hoje né, Free Fall de La Famas. Eita! Olha aí. Free Fall de La Famas, mano. Então, mano. Pensa em uma arma que é OP, que tem o que fazer hit do bicho. Os caras deviam dar uma tensão, tipo assim, mais dano, alguma coisa assim do tipo, mas os caras não botaram não. É... Ah, não. Fala em hate, né mano? Do bicho, mano. Então, mano. Mas falta muita bala, tá ligado? Tipo assim, pro segundo, mano. Acabar as balas rapidinho, assim com mais frau. Sniper um pouquinho, né? Sniperando. Dizem que é bom aqui, Sniper. La Famas. Aí. Talvez até faça um nuke aqui nessa bagaça, tá ligado? Tá ligado. Já acaba por trás, cara de boa. Aí. Bem de boa. Galera, é um cara bem fácil de pegar nuke, né? Eu... Pegar nuke primeiro é bem fácil, mas... É... Como eu não quero tentar, né? Eu não tento. Como tento, né? Eu faço, um pouquinho. Já fiz dois skin nuke no Freefall, né? Tipo assim... De Asbral e outro de Famas, né? Nem tinha skin. Aí eu peguei e comprei essa skin aqui que eu achei muito top. Sorte que veio, né? Essa skin. Meu Deus, cadê o povo? Cadê o povo, mano? Não tá achando o povo. Nossa, mano. Cadê o povo, mano? Eita, poxa. Ia te pegar do mesmo jeito, rapaz. Meu ping tá em... 104, mano, então... É. Aí. Galera, se sair nuke aqui, eu vou ficar feliz, mano. Eita. Vou botar pra fazer merda. Quase fiz merda. Quase fiz merda. Quase fiz merda. Nossa, meu Deus. Eita. Tô doidão aqui, meio... Coração na mão, né, velho? Que tipo, gravando, faz um pouquinho... Nossa, uma delícia, mano. Vem, 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 vem. 15 barra zero. 15 barra zero. Aí, 17. Galera, fazendo aqui vai ser uma beleza, mano. Vamos ver que não tem povo, né? No Rush in Mood, beleza? Então, ok. Mentira. Ah, isso é bem minha festa, mano. Nossa. Minha festa é tão boa. Achei um cara por trás. Esse cara pra ir da frente. É, até o cara, é... Esse FFW foi bem... Nossa. FFW bem válido, entendeu? Bem top. Não queria fazer Nuke mesmo, sabe? Nuke só mesmo em partida, porque... Nuke FFW, mano... Tem que... Tem que... Prestar bastante atenção. Não ficar em um lugar só, porque eu fiquei só em um lugar só, né? Não me... Como eu vim muito, tá ligado? Então, o fim da mãe fica por trás. Não me... Tipo assim, galera. Andei muito aí e fiquei... Nessa bosta mesmo, tá ligado? Aí... Passei GG nesse FFW aqui. Passei GG nesse FFW aqui. Lafana. Valeu, Fiote. Vem à frente. Facilite mais as coisas. Eita. Vai. Ah, soube saudade ainda, velho. Os caras estão no problema. Bora, vem, vai. Galera. Sério, mano? Sério, mano? Ó. Ice Brawl... Com... Sub-Soldado. Famas com Sub-Soldado. Nossa. Praticamente... Já era. Entendeu, galera? Já era, mano. Sou Killer. Um monte de coisa. Barulho de fundo, cara. Me desculpa, então. Eita. Não quero me dar um pulo nele nele. Ai, safado com nenê. Tá bom. Olha. Aí, galera. Então... Quinta barra quatro, beleza? Então, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha. Valeu. Fui, fui. Fui.